Gabriel é motorista por aplicativo, roda muito por toda a cidade e percebeu que o aumento no preço do combustível de dezembro para agora em janeiro foi geral. Pesa no bolso do motorista porque a gente abastece quase todo dia na verdade, então pesa bastante. Flávia também se assustou com o reajuste de cerca de um real no valor do etanol e tenta entender o motivo. Fica nessa oscilação de preço o ano inteiro, realmente teve uma queda bem significativa, de repente os preços vão lá para cima e eu confesso que eu também sou uma perdida nesse assunto. Gostaria de saber o motivo? Gostaria de saber o motivo. Nesse posto de combustível do setor Bueno em Goiânia, a gasolina estava sendo vendida nessa quinta-feira a R$ 5,97, já o etanol a R$ 3,97. Em dezembro do ano passado, a gasolina chegou a custar R$ 4,89. O etanol ficou abaixo dos R$ 3,00. Tanto o preço da gasolina quanto o preço do etanol subiram em média R$ 1,00 nos postos de combustíveis da capital goiana. Segundo o Sindiposto, o principal motivo tem a ver com o período de férias escolares, quando as promoções são mais praticadas. Com o movimento voltando ao normal, os preços também voltam a subir. Os movimentos caem bastante em função das festas e das férias de final de ano. Com isso, os postos tentam atrair o consumidor e compensar a perda do volume e reduz os seus preços. E agora o que a gente estava insistindo são os preços voltarem aos preços praticados antes dessas reduções. Ainda segundo o presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, a partir do dia 1º de fevereiro, a gasolina e o diesel vão ficar mais caros. Isso por causa do reajuste do ICMS, que foi unificado para todo o país no ano passado. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, aprovou o reajuste do imposto para a gasolina em R$ 0,15, passando de R$ 1,22 para R$ 1,37. Já o diesel vai aumentar R$ 0,12. Hoje, o ICMS cobrado é de R$ 0,94 e vai para R$ 1,06. A medida não se aplica ao etanol. A forma de cálculo do imposto do etanol é diferente. Ainda permaneceu na modalidade antiga, porque a gasolina e o diesel têm um valor fixo em reais. E o etanol permanece um percentual sobre o preço médio praticado pelos postos. E ele é revisto a cada 15 dias pelo Estado. Dados divulgados pela Petrobras entre os dias 31 de dezembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024 mostram que Goiás é o segundo Estado que compra a gasolina mais cara do país. O repasse da refinaria é de R$ 2,14. Mato Grosso lidera o ranking pagando R$ 2,25. Já o Maranhão é o Estado que compra a gasolina mais barata, por apenas R$ 1,97. É questão da logística, por isso que existe essa variação de Estados. Apesar que a gente tem o Canedo aqui do lado, o senador Canedo que promove esse recebimento, mas ainda assim é muito pesado por conta das logísticas. Para o economista Diego Dias, o motorista que quer economizar vale a máxima. Pesquise. Ele ainda explica que no momento, com a diferença de cerca de R$ 1,00 entre a gasolina e o etanol, o cliente deve optar pela segunda opção. O cálculo é composto por você pegar um menor valor, que geralmente é o etanol, dividir pelo maior valor, que é o da gasolina. Assim você vai corresponder, que é o fator de multiplicação. Se der acima de 70%, significa que é melhor abastecer com a gasolina, porque 70% da matriz da gasolina é composto do álcool. E se der abaixo, é mais compensativo abastecer com etanol. Por quê? Porque é justamente por conta dessa matriz de 70%. Então, significa que é mais compensativo o motorista abastecer com etanol. Obrigado. Obrigado.